Agora, olha que legal. A programação da Feira do Livro de Porto Alegre traz hoje um premiadíssimo diretor de cinema publicitário. Veja quem é. Da Polônia ao Brasil, a trajetória é do maior diretor de cinema publicitário brasileiro. É o tema do bate-papo. Eu acho que é a obsessão, no bom sentido da palavra. Eu até hoje vivo. O próximo filme sempre é o melhor. Já no sábado, Bukowinski autografa a biografia Andrés, uma vida em mais de 3 mil filmes, a partir das 8 da noite. Ele é vencedor de 25 leões do Festival Internacional de Filmes Publicitários, de Cannes, Veneza, e 12 vezes premiado com a Estatueta Profissionais do Ano. Bukowinski contou em visita ao CBTRS que a sensação de ter uma biografia é de continuidade. Me obrigaram, eu não queria saber nada de biografia. Não, tem que registrar essa história, mas esse é um negócio de velho. Hoje, estou dizendo que até me... estou gostando da ideia. Não sei se faria um segundo livro, mas esse está bom. E anote na agenda. A Mesa Redonda acontece hoje, às 7 horas da noite, no Santander Cultural, no centro de Porto Alegre.